Pode estar atualizado Na aula passada Na última aula Nós Deixamos os pós-modernos Nos dizendo que Não existe mais verdade Vai ter que aparecer no quadro aquela nossa Obrigatória Obrigatória extinta Vai de novo Não existe mais verdade Porque a verdade decorre De um sujeito Nós Colocado diante de um real externo Vocês Eu sou aqui um sujeito Vocês são reais Não tem dúvida disso Tem Tem uma ordem Portanto O real externo A mim Estou representando esse real para mim Fazendo dele imagem Depois analisar essa imagem E acabar conceituando Que é A minha turma da reala anual Ou a minha S2 Mais tempo Tem gente da globalização Que fez globalização Mas vocês tinham feito essas duas também Vocês tinham feito essas duas também Você fez essa uma Mas você é honorário Então Não Aliás É noite Não 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 É É É Você deu aula para a noite Um tempo atrás Não Não A tarde Tipo a turma da noite É A gente Homem rapaz Foi mesmo Então Eu aqui estou observando vocês Estou passando vocês para dentro Vocês continuam ali Vocês O real Tem Uma consistência Vocês são o que são Independentemente da minha observação Que é muito simples Eu saio aqui Não estou mais vendo vocês Mas vocês estão ali E eu tenho a memória de vocês Porque já tinha visto Então tenho a percepção De vocês Tenho uma memória Dessa percepção Que é uma memória de vocês Sobre essa memória Que já é uma abstração maior Do que a percepção Porque vocês não estão presentes Eu elaboro Esse conjunto todo É uma representação Vou botar assim Que eu observador Posso fazer Porque vocês são um todo organizado Nesse caso Organizado Porque eles estão dentro De uma sala de aula Essa que vocês sabem Que dia eu vou correr Eu aviso vocês antes Porque vocês não vão ser Mais meus alunos E não vai ser na real Para vocês estarem presentes Porque isso é coisa depois Para contar com a Nesco Então Vocês são Organizados Estão numa sala Que é um continente Vocês são um conteúdo Desse continente Eu também sou Vocês são um conteúdo Desse continente Esse continente Que é uma sala Não é uma praia Molda vocês Como uma certa Ordem Uma certa Organização O que significa Há Nisto Que está aqui Que somos nós A possibilidade De observar De representar Porque Esse real Tem um fundamento Quer dizer Ele não é Caótico Não é caótico Não sendo caótico Ele condiciona o real A ser o que ele é Que ele O real É em si mesmo É subsistente Em relação a mim Eu saí da sala E vocês ficam E se nós tomarmos Essa sala Como exemplo Nós todos vamos sair E ela vai ficar Ela continua Dentro da 126 Não tem mais ninguém Observando Mas ela Insiste em ser O que ela é Ela é consistente Consigo mesma Ela consiste em Ser a sala 126 Independentemente De que ocupação Ela tenha Pode-se botar um elefante Aqui dentro E tirar O pessoal do teatro Pode usar a sala 126 Para fazer Suas experimentações Saem todas as carteiras Saem até o quadro negro E aí de repente Se descaracteriza Como uma sala de aula Mas como espaço Ela continua sendo Exatamente O que ela sempre foi Bom Então por que o real Tem fundamento É que ele pode ser representado Nesse caso Eu vou botar assim É que ele pode ser representado O real que tem fundamento E é o que ele é mesmo Porque ele é É o que ele é Porque ele é Não porque O sujeito o observa Mas é porque ele tem fundamento E isso significa Ele é precisamente O que ele é Ele tem em si Sua verdade Isso aqui é Inequivocamente Um giz Inequivocamente Significa Se eu disser Que é Um lápis Porque também serve Para escrever Eu estou me equivocando Mas ele não está Ele não passa lápis Ele continua giz Porque ele consiste Em ser giz Ele persiste Em ser giz Apesar dos maus tratos Que eu possa fazê-lo Sofrer Então ele tem em si A sua verdade Que eu O sujeito Também encontro No processo De representação Posso não encontrar Porque nesse processo aqui É que O falso Aparece Eu posso me enganar O real não Ele é o que ele é Porque ele é o que ele é Então ele tem em si Sua verdade O que que os pós-modernos Nos disseram Na última aula Que Não é que não haja Um real Claro que há Esse guarda-chuva é real Ele será útil Se chover Mas é só isso Ele não é nada Mais do que isso Mais uma célula-tronco É real Ela é real Ela é uma célula-tronco Mas o que é que caracteriza Uma célula-tronco? É Não ser uma célula-tronco Se uma demanda De consumo Se uma necessidade De consumir Um neurônio Aparecer Tanto é Mercado aqui Desejo de consumo Necessidade de consumo Precisa-se de um neurônio A célula-tronco Vira um neurônio Aí ela vira uma coisa real Um neurônio É um neurônio É um neurônio Não é uma célula cardíaca Mas a célula-tronco tem Virtualmente Antes de se converter Num real Que foi demandado E foi desejado Para um consumo Importante Salvou-se um AVC aí Ou alguma coisa Antes de se transformar Num real Banal A célula-tronco Foi essa coisa Totalmente Não banal A possibilidade Que se contém Nela De ser Qualquer outra coisa Desde que seja uma célula Então O virtual Os virtuais A célula-tronco É muito bom exemplo Mas Vamos pensar Nas redes A Rede Diz-se Bodrear Num texto Simulacros Simulação É o livro O texto É a precessão Dos simulacros E deve ser entendido A frase Ele diz Os simulacros Precedem O real Simulacro O que é? Tem aqui As estruturas De virtual Elas não tem Fundamento Elas são Livres De qualquer Amarra Elas podem Servir Para qualquer Fim Desde que Sejam Eficazes O que se Exige Delas É eficácia Por exemplo Eu tenho Na frente Da minha casa Um posto De gasolina Uma daquelas Máquinas A gente vai pegar Dinheiro Pode fazer Outras coisas Desde que Consistentes Com o funcionamento De um banco Aquilo não é um banco É uma caixa De metal Com certas Funcionalidades Ela Simula Um banco Ela é um Portanto Há aqui Um ato De simulação Que não é uma Enganação Todo mundo sabe Que aquilo não é um banco É um simulacro Estou botando em paralelo De propósito É um simulacro E não Estou botando As linhas A não ser aqui É um simulacro De banco Se funcionar Se a gente chegar lá E disser Está fora do ar Ou então Como o Itaú Faz É safadeiro É verdade Mas eu tinha determinado Se você ia chegar Só no fim Abraça O Itaú Faz essa safadeza Deixa você chegar Até o fim E quando você chega No fim E diz Esta operação Não pode ser realizada Caramba Bom No que diz Isso Deixou de ser Um simulacro De banco Passou a ser Um real Totalmente Inútil Não serve Absolutamente Nada Não tem Nenhuma eficácia Mas tem Uma plena realidade É efetivamente Uma caixa Cheia de teclados Com buraco Para tirar dinheiro Que não está funcionando Portanto é apenas Um buraco Um buraco É um buraco Mas é o que ela é Mas perdeu Mas perdeu Sua eficácia De ser Virtualmente Um banco Simulado Através de um Simulacro Que é a caixa Ali Presente Perdeu a eficácia Portanto Deixou de ser Virtualmente Um banco Perdeu Sua qualidade De virtual O real Nunca perde Sua qualidade De real Pode ser Vagabundinho A pulga 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 É sempre o exemplo Mínimo Que o Platão É a lama Não sei porquê Uma pulga É um real Pequenininho Não sei quando Incomoda Pode incomodar Muito Em si Muito pequenininho Mas sempre real Aquela caixa É real Como caixa Como o banco É virtual Se não Funcionar Se não for eficaz Perde A sua virtualidade O virtual Pode se Anular Se Não tiver Eficácia Essa eficácia É Determinada Pelas Tecnologias Muito avançadas De comunicação De informação De novos materiais Biomédica Dependendo Da área E que tem Entre outras coisas A grande Função Ou grande Resultado De tornar o mundo Muito pequeno E muito rápido Quer dizer O mundo Pelas tecnologias Da informação Por exemplo Se tornou Aquela aldeia global De McLuhan E tal É pinto Perto De agora Está acontecendo Alguma coisa Na Tailândia E se eu estiver Conectado Eu vejo Essa coisa Em tempo Real Esse tempo Real Me é Disponibilizado Pelo funcionamento Real De um equipamento Que virtualiza O mundo O mundo está todo ali Mas não está É um caso Típico De elevar Uma dignidade Filosófica Hashtag Só que não Mas está Mas não está Então o virtual Tem essa Qualidade excepcional De ser e não ser Poder e não ser E tudo isso Depende da eficácia A eficácia É o novo Valor Não é a verdade Tudo muito bem Porque nós vivemos Nas nossas vidas Comumas E são o que há De mais importante Não há nada Mais importante Que as nossas vidas Porque é o único lugar Onde há vida Há vida De que ainda Nietzsche Que olha Esse foi Não é preciso dizer É Não tivemos a aula De Nietzsche Só faltei tocar A cavalgada Das alquilhas Mas cantei É Fez a crítica De todos os sistemas Filosóficos Morais e religiosos Em nome Do aumento De potência Da vida Que esses Chamados valores Superiores O bem O belo O último verdadeiro Sócrates Arquidimigo De Nietzsche Inventou Para julgar E condenar A vida Vinha Despotencializando Então A vida A potência Da vida Tinha chegado Lá embaixo No nada De vontade Vontade De nada O último homem O homem que deseja morrer O fundo do poço Então Nietzsche Colocou o pensamento Na dimensão Da vida Ok Mas de A vida Não da nossa vida Não a nossa vida comum A vida Ainda era um Objeto metafísico O último talvez Quando eu falo Das nossas vidas Comum Estou Falando mesmo Da banalidade Das nossas Existências Cotidianas Não há Nada Mais radicalmente Importante Do que isso Porque é Aí e desse modo Que nós Vivemos E somos Nós somos Na medida Em que vivemos As nossas vidas Quando não vivemos As nossas vidas Não somos Mais nós Somos o cadáver De nós Praticamente se dizia Fulano de tal Foi enterrado Hoje Eu não sei o que Agora se diz O corpo de fulano de tal Foi enterrado E está correto Fulano de tal Já não é mais O corpo dele Ainda é É real Nas nossas Vidas comuns Nós Mesmo não Nos dando Conta disso Porque não é Necessário Nós vivemos Entre Simulação E representação Entre verdade E simular Nós vamos A caixa Pegar dinheiro Sabendo que aquilo É uma simulação De banco Mas é uma simulação Esse simulo aí É de similitude E de verossimilhança Então nós sabemos Que aquele Não é um banco De verdade Mas De verdade Ele funciona Como um banco Então nós vivemos Entre verdade Simulação Simulacro Representação Entre real E virtual Porque o virtual É real Não é uma Fantasmadoria É real Nós vivemos Nós vivemos Perfeitamente Entre Um e outro Sem sofrimento Maior Entre um e outro Existe Na síndrome de dependência Tecnológica Em que de fato Sair do virtual Para o real Se tornou Uma Se torna Um sofrimento Psíquico Que pode levar Ao suicídio Tem a mesma Natureza Da dependência A álcool A droga Mas isso é Minoritário E não tem ninguém Aqui Nesta sala Salvo Informação Em contrário Que padeça disso Então nós vivemos Tranquilamente Entre real E virtual Nós precisamos Dos Virtuais Mas não queremos Abrir mão Do real Fazemos questão Do real E fazer questão Antes de ser Pôr em questão Questionar Etc É não abrir mão É um ato Nas nossas vidas Não abrimos mão Eu não abro mão De ser professor Porque é o que Apaixona a minha vida Fora Naturalmente Tereza e Catarina As pessoas sagradas Pelas quais Esse celular Ficou ligado É É a paixão Da minha vida Vocês Vocês É a paixão Da minha vida Motivo Da minha alegria Diária São duas horas De explosão De alegria Eu estou Aposentado Há 17 anos Nunca dei tanta aula Na minha vida Dou aula todo dia Então eu faço questão De ser professor Significa Eu não abro mão De ser professor Agora Se quisermos Pôr em questão Porque é que eu faço questão De ser professor Podemos Vamos entrar em dimensões Éticas Políticas Psicanalíticas Dependência do pai Sei lá O que quiser Isso é questionamento Mas ele só se dá Em cima do fato De que eu faço questão Faço questão de vocês O momento mais Os momentos mais tensos Do meu ano São sempre A primeira aula Da EC2 Vocês chegam com 17 anos 18 anos Eu estou cada vez mais velho Isso é uma injustiça tremenda Porque vocês vêm sempre Com a mesma idade Eu venho sempre Com a Ana Maria Sempre com a Ana Maria Será que vão gostar de mim? Será que eu vou conquistar Essa turma? Se baixarem Baterem a cabeça Se rirem Está garantido O curso está garantido Se não O que eu faço Da minha vida? O livro está dando certo Já teve alguma turma Que não me estabeleceu? Não Não sei Não sei Das turmas todas Que de 2006 para cá Já se formaram Todas menos duas Me convidaram Para Paranipa ou Patrona Não sei se isso quer dizer Que eu fiz alguma coisa errada Mas não pareceu na ocasião Eu posso ter percebido mal Por narcisismo Então eu faço questão Eu faço questão de vocês É verdade Eu a essa altura não preciso Fazer demagogia com vocês É verdade Eu faço questão de vocês Já tive convite Já tive convite Para ser médico de conferência Não pode ser professor Na escola Na escola Na EF Na escola de estudos de ciências sociais Escola de estudos de ciências sociais Em Paris Por que você não vai? Grande possibilidade Vai ser uma professora em Paris Você adora Paris? Você não sei o que Não vou Porque a S2 não vai E os alunos de lá Não são os alunos de cá Como diria Gonçalves Gia Na canção do Exílio As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Pois é, é isso mesmo E não fui E não me arrependi Bom Então O que é que significa Fazer questão Não abrir mão Quando aplicado ao real Não abrir mão do real Das relações reais Dos amores reais Sei lá Do chope real Não é que ele não tem álcool É o incômodo É o gerador do incômodo Quando a gente se defronta Por fake news Porque é que O que é que incomoda Nas fake news É elas serem falsas Mas qual é o problema De elas serem falsas Se Nos dizem Os pós-modernos Não há mais verdade Se não há mais verdade E em consequência Como eles dizem Tudo é Narrativa E se tem uma coisa Para me deixar irritada É Irritada Gostei É verdade A maioria Feminina do mundo Uma coisa Para me deixar irritada Ou É Ritach É I V Sei lá Negócio O Lula E aí Globo News Que eventualmente eu vejo Porque é canal permanente Não é mentira permanente A narrativa do PT A narrativa é um cacete Como assim Como assim a narrativa Ou aquilo é verdadeiro Ou é falso Ou é verdadeiro Ou é falso Esse negócio de narrativa E a narrativa do governo A narrativa do Moro Olha caramba A narrativa do Moro Nós sabemos Nós sabemos A narrativa do Foro Mas É o que Pós-modernamente Eles nem precisam mais dizer Os pós-modernos Que não são uma escola Não foram uma escola Mas tem uma coerência De ataque Aos grandes sistemas De compreensão do mundo Portanto De decifração Da verdade E eles disseram Eles lá Os pós-modernos Que perderam credibilidade Não é nem que seja falso Perderam credibilidade Não se trata mais disso Décadas de 80 90 Do século passado Depois não precisou mais Um discurso Para dizer isso O real Está se passando assim Ou não Ou não Porque nós ainda Fazemos questão do real Por que é que as fake news Nos incomodam Porque são falsas Portanto Para as nossas vidas Comum Não é verdade Que não haja mais verdade Ou As fake news Não nos incomodariam Narrativa contra narrativa A gente vai no Twitter E vê que é isso Narrativa contra narrativa E muitos xingamentos No meio Em blocos Não sei o que É Então Seja lá o que for Que os pós-modernos Tenham tentado Nos convencer Que Vou sacanear agora É verdade A saber Que não há verdade Porque eles não podem demonstrar Se quiserem demonstrar Se ferraram Porque vão ter que conversar Com quem acredita Que há verdade E aí perderam Já perderam Antes de abrir a boca Só por terem vindo Para o ringue Já perderam Então eles não Demonstram Que não há verdade Eles simplesmente Apontam o dedo Para o mundo E dizem Veja aí Veja as redes Não há mais referência Ao real Isso é dito por eles Tudo é um sistema De siglos Que se Entrelaçam Num Hiperreal O 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 Sem referência a um real externo Que acabou Nesse mesmo texto de Bodear Que eu gosto de usar porque ele não queria ser poemodeado Ele apenas constatou Que era assim que era Então disse Mas meio deprimido também Disse Ora, o real acabou Como ora? Ora, boa Ora, o real acabou Porque depois ele não faz a demonstração Ele tira daí umas consequências Portanto não há mais referência Do discurso ao real Consequentemente Não há mais discurso Sobre o real Não me lembro se vocês se lembram Desse conto do Borges Que ele usa, ele Bodear Para abrir esse texto A precessão dos simulacros O imperador pediu aos seus Geógrafos Topó Que fizessem o mapa mais perfeito Possível Do Território do Império E eles foram E fizeram um mapa Do tamanho do território Tridimensional Onde o território subia Em montanhas O mapa subia Onde ele descia em bares O mapa descia Onde ele corria em planície O mapa Corria Aí é que vem o famoso Bora O real acabou E aí O que é que sobra? Sobra o mapa Sobra o mapa? Não Porque sem real O mapa não é mapa Ele não tem referência A nada Que ele esteja Mapeando O que é que ele é então? Um signo Que se relaciona Com outros signos Imagem Que se relaciona Com outra imagem Sem referência Para fora Para um real Que não há mais Nós estamos dizendo Que não Que há Porque se não houvesse Vamos voltar Para as nossas vidas comuns É aqui que nós temos As provas O resto Pode ser muito lógico Pode ser muito bem estruturado Mas é matéria Para tese Desde monografia Até tese de doutorado A gente tem que Escolher o lado Não pode ser moderno Pós-moderno No mesmo tempo Verdade e simulacro Não combinam Nas nossas vidas comuns Combinam E nas nossas vidas comuns Nós temos Saudade da verdade Nós temos necessidade Da verdade Nós não gostamos De ser enganados Mas o que é que significaria Sermos enganados Se não há verdade Só há versões Narrativas Pontos de vista Que são todos Dignos Se não há verdade Não se pode nem dizer Que haja má fé Numa narrativa Porque má fé É um escondimento Intencional Da realidade Para que alguém Não a veja E acredite em outra coisa Se não há verdade Nem má fé há Não há fake news Se não há verdade Portanto eu podia Terminar aqui E dizer Consequentemente Há verdade Porque há fake news Como queríamos demonstrar E vamos tomar show Vamos beber Outback Outback Se já estiver aberto Mas não Porque tem uma história Para contar aqui Vocês sabem que eu sempre Conto histórias Histórias Não Historinhas também Assim mas Gosto de contar histórias Essa conversa De que não há Verdade Mas De que Tudo é Ponto de vista Tudo é opinião E o desconforto Que isso nos provoca Tem história Isso de se dizer Que tudo é narrativa Em que A narrativa Está no lugar Da verdade Que a verdade Seria uma referência Seria não Só pode ser Uma referência Ao real Que Com mais ou menos Acerto Com mais ou menos Qualidade E Capacidade Operatória De fazer Essa referência Tem a intenção De no final Nos permitir dizer E O real Ou seja Essa pulga Essa aula As eleições Em outubro O real é o seguinte E depois Podemos checar E corrigir Onde houver erro Então O desconforto Com A simples Narratividade Sem demonstração De um real Externo É muito antigo É um problema Central Acho que eu posso dizer assim Central Da filosofia Da filosofia Desde que ela Apareceu Oficialmente No século IV Antes de Cristo Com Platão e Aristóteles Com Sócrates Que não deixou nada escrito São as duas pessoas Nesse particular Mais espertas Da história Sócrates e Jesus Não deixou nada escrito Se seus intérpretes Se enganaram A culpa é deles Não dos seus modelos Só que não deixou nada escrito Mas É o cara Morreu por isso Morreu por filosofia Platão Seu aluno Depois opositor E adversário Aristóteles Fundaram a filosofia Sobre a dialética A lógica Boas maneiras De lidar Com o pensamento Com a filosofia E de novo O que é a filosofia? É A convicção Da nossa Radical Ignorância Que deseja A sabedoria Que não a tem E não engana ninguém Dizendo que a tem Isso um século antes Os sofistas fizeram Quando chegar nele Já dá Sócrates A quem alguém tinha dito Que ele era o mais sábio Dos gregos E que não disse a frase Mas eu Tudo que sei Que nada sei Mas devia ter dito Passou a vida inteira Para que o Deus Lá Apolo Que tinha dito Que ele era o mais Sábio Dos gregos Não mentisse Deus não pode mentir Nem se enganar Porque a pergunta era assim Quem é o mais sábio Dos gregos Não era nem para Se interpretar A resposta Simplíssima É Sócrates Então não tinha engano Podia ter mentido Deus não pode mentir Então Sócrates Passou o resto da vida Procurando aquilo Que Apolo tinha O Deus da sabedoria Tinha dito Que ele possuía A sabedoria Que ele não possuía Mas que agora Passava a ser O objeto de desejo dele Era quase Que uma atitude Religiosa Se eu não procurar Sabedoria Eu estou aceitando Que Deus O Deus Apolo Tenha mentido Então Do que eu não sei Da ignorância Radical Arranca O esforço Na direção De alcançar Uma sabedoria Que eu não possuo Mas que desejo A filosofia Filia A amizade Do Sofia A sabedoria Filosofia É No corpo Desse Desejo O inimigo Da sabedoria Para Platão Para Aristóteles Certamente Para Sócrates Era a opinião Noxa Opinião Daí vem Ortodoxo Que é o que é Uma opinião Que é bem regulada Que é controlada Heterodoxo Que é uma opinião Que foge do padrão E que por isso é Perigosa Paradoxo Que é uma opinião Que não se consegue Determinar Se é verdadeira Ou falsa Ela está Além da capacidade Lógica De decidir Tipo Acho que eu já dei Esse exemplo aqui Eu vou me repetir Numa Pequena comunidade Todos os homens Fazem a barba Ou em si Ou no barbeiro O barbeiro Faz a barba em si Ou no barbeiro Qualquer das respostas Está certa e errada Pode ser furada Qualquer uma delas Pode ser furada O barbeiro faz a barba Em si Como o barbeiro Mas não era essa a pergunta Então Doxa A opinião É o grande adversário Da verdade Não basta Ter opinião Mais do que isso até Dar opinião Não decorre Verdade Nenhuma Nunca Platão Dedicou Um Diálogo Inteiro O teeteto Para Com a maior Boa vontade Dá para perceber Ele Que está Quase se forçando A dizer coisas Tentar Decidir Se de uma Opinião Pode resultar Verdade Ou seja Se há opiniões Verdadeiras Ou opiniões Falsas E a conclusão é Enquanto for opinião Eu não posso dizer Se é verdadeiro Ou falso E se eu não posso dizer A pergunta Faiou Não há A possibilidade De saber De uma opinião A sua verdade Presume-se então Sempre A falsidade Então Doxa A opinião É um Inimigo Acabou 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 Não interessa Mas a filosofia Acabou Também É isso Que a filosofia Quer Há uma outra Há um outro Inimigo Desde o começo Seja lá Pseudos Como Em pseudônimo Ainda se mantém Em tempos de ditadura Em tempos de ditadura Por exemplo Aí a gente não chama Pseudônimo Não é nome de guerra Mas é um pseudônimo Eu me chamava Mateus Por exemplo É um pseudônimo Por trás Por trás de Mateus Para enganar O exército Estava um macho Que o exército Não conhecia Conhecia o Mateus Pronto Proteção garantida Pseudos É uma Enganação Junta Doxa E Pseudos E nós temos Muito lá atrás A estrutura Do Da fake news A fake news É uma Opinião Que não se preocupa Em ser verdadeira Ela tem Um interesse Tem uma posição A defender E que se escova Responde Atrás De uma narrativa Que essa Passa a impressão De ser verdadeira Então Doxa e Pseudos Os dois grandes Inimigos Da verdade Há 24 séculos Que é um tempinho São dois mil e quatrocentos anos Nós te contamos Podem estar hoje Reunidos Como Estrutura Sacanear de novo Como essência Da fake news O que que é então Fake news É Uma Opinião Que engana Intencionalmente Para fazer Passar Alguma coisa Por Verdade Sabendo que essa coisa Não é verdade Porque se não souber Não é fake news É engano É erro Engano Fake news É intencional É portanto Um Pseudos Que recobre Uma Doxa Que tem Um objetivo Eleitoral Comercial Político O que for Os eleitorais São Os da hora Aí sempre se pode dizer Mas olha aqui Sim Então nós vivemos um momento Paradoxal Um momento de paradoxo Porque Perdemos o algoritmo Que nos permitia Até o século XIX Metade do século XX Determinar O que é verdadeiro E o que é falso Nas Redações Se dizia Apurar O fato Ou Verificar Vai lá Verificar Se é um fato Vários critérios Para verificação Se tem que ter três Fontes diferentes Dizendo a mesma coisa Etc Mas era possível Apurar Verificar Se uma Notícia Que chegava Como texto Era um fato Ocorrido Extra texto E pudesse Portanto Ser apresentada Como um fato Verdadeiro Num determinado Momento Vamos botar Na guerra fria No pós Segunda guerra Em que A guerra foi Como se diz sempre Eu não lembro Quem disse Se foi Churchill Mas alguém disse E aí ficou Verdade A primeira baixa Numa guerra É a verdade Perdeu-se O algoritmo Que permitia Determinar Se alguma coisa Era verdadeira Ou falsa E Consequentemente Nós entramos Numa situação De paradoxo Que não é É uma coisa Não é uma coisa Má necessariamente Porque é capaz De fazer Explodir Sistemas antigos Excessivamente Fechados Lógicos A gente consegue A gente consegue Pegar um paradoxo Lá nos limites Do sistema Explodir E criar um sistema E o sistema Evidentemente Evidentemente Não resolve Por isso Que são paradoxos Aí a gente Cria outra coisa Que pode abranger A anterior Em parte Ou Não Mas é uma outra Coisa Que sendo nova Que sendo nova Tem novas possibilidades De exploração Da realidade Portanto o paradoxo Não é necessariamente Uma coisa ruim Mas se ela Vem acoplada A um pseudo A um desejo De esconder Por trás De uma aparência Uma realidade Que não se quer Que seja vista Uma opinião Uma doxa Que não se quer Que seja vista Como opinião Deseja-se Que seja Aceita Como verdade Nesse momento Nós estamos No território Das fake news Em que há Narrativas Interpretações Versões Não há Verdade O Dicionário de Oxford Vocês sabem Escolheu Em 2016 O termo Pós-verdade Para ser O termo Característico Daquele ano Eles fazem isso Então em 2016 A palavra O trend topics Das palavras Em 2016 Foi Pós-verdade Então nós vivemos Uma época De pós-verdade Pós-fato Fatos alternativos Essa é a invenção Do filósofo Donald Trump Fatos alternativos E temos que nos mexer Nela Por que temos que nos mexer Nela? Porque ela nos desconforta Volto lá ao começo Por que que fake news Nos desconfortam? Porque não são verdadeiras E qual é o problema Se não há mais verdade? O problema pode ser Que haja verdade E que nós não queiramos Ser enganados Verdade Talvez não seja mais Muito provavelmente Não é mais Estou quase dizendo Não é mais mesmo Aquilo que vinha sendo Usado como verdade Aquela Muito antiga A essa altura A definição Em Santo Tomás No século XIII Que aliás Aqui só entre nós Ele chupou Inteiramente De um pequeno filósofo Da Tradição judaica Chamado Jaque Tanarã de Estela Não importa Teve uma vez Que eu estava Dando uma aula E não me lembrei Do nome de um filósofo Eu disse Ah, não sei o que Didácia Aí daqui a pouco Uma aluna diz Boécio Didácia Pô, maravilha Meio ponto Na média Você estudou Esse negócio Não, dei um Google Botei Fulano Didácia Respondeu Você quer dizer Boécio Didácia Pois é Isaac De Estela Para o homem Exatamente A mesma frase Mas foi Santo Tomás Que depois consagrou A frase Posso fazer A definição De verdade De Santo Tomás Que valeu Uns sete séculos E que é Adequação Da coisa Ao intelecto E do intelecto A coisa Portanto Correspondência Equivalência Entre o que é O real E o que se diz Que o real é Na ordem Do discurso Isso é Que é a verdade Se houver Equivalência Se um puder Puder se reconhecer No outro A verdade Boa definição Pode ser Que essa definição Não Recubra mais Hoje Todo o território Do verdadeiro Não quer ser Que tenha desaparecido Que a gente esteja dispensado De dizer a verdade A gente bem que gostaria De ver provas Ali No processo Do Moro Não quer Mas não tinha O fato Pode ser verdadeiro O fato Pode ser real Mas ele não Foi demonstrado E sem prova Que é o que mostra A adequação Do dito Que é a sentença Ao feito Que é lá O triplex Os jornais Acertam Triplex Mas depois Na televisão É sempre triplex É do Lula Não é do Lula Não está em nome do Lula Mas não tem importância Porque isso aí é tudo Um fake Na verdade é do Lula Para dizer assim Favoravelmente É o pseudo Dos mais radical Aliás é É Porque a doutrina Dallagnol Diz que Não é preciso Prova Se eu tenho convicção Mas como é preciso Montar um processo E no processo O juiz Está na lei Dito assim O juiz decidirá A vista Das provas Dos autos Então tem que montar O processo Esse processo é um fake Se não há as provas Se há as provas Ele pode não gostar Do resultado Mas caramba Está provado Pegaram o nosso pessoal Por que foram fazer Não está Não está provado É Portanto faltou ali A adequação da coisa Ao intelecto E do intelecto A coisa O intelecto sendo aqui A lei Podia faltar Não Não podia O direito Todas as extravagâncias Dele levadas em consideração É um princípio Civilizatório Então Pode-se Condenar Sem Provar Não Se pode Portanto Em alguns Domínios Em alguns territórios A definição de verdade Como a adequação Da coisa Ao intelecto Ao intelecto A coisa Continua valendo Em outros Muito provavelmente Não Nós aprendemos Com Nietzsche Você sabe da minha preferência Aprendemos com Nietzsche Que Não há verdade Há interpretação Vamos Interpretação do real E interpretação De interpretação De interpretação Mas lá na ponta fina Mas lá na ponta fina Está o real Alguma coisa da vida Um valor moral Por exemplo Ele é real Agora vamos interpretar A genealogia dele Como ele fez A genealogia da moral Como é que foram produzidos Os valores morais Para julgar Condenar e condenar E condenar e condenar a vida Sim Os valores morais Existem Ele faz a interpretação Ele faz a interpretação Eu não posso deixá-la E não posso deixá-la Fora da sal Não devo Poder posso Se a história não tivesse Se a história não tivesse acabada Melhor Se a história não tivesse acabada Nietzsche poderia ser reivindicado Para os pós-modernos Como o seu mais ilustre antecessor Porque ele disse que não há verdade De novo Só que não Porque Nietzsche tinha um motivo Para dizer Que não há verdade E até Num Dos fragmentos dele Ele escreveu A verdade É o maior ódio que há Ódio A que? A Vida E sua Potência de afirmação Porque a Vontade de potência Como ele chamou Que é a qualidade Da vida Que os valores Filosóficos Morais e religiosos Degradam Luta Para aumentar Sua potência E essa potência Na medida Em que Está na fricção De uma luta Solta a chispa Ela é Desmesurada Ela não cabe Nos discursos Bem regrados E por isso É que os discursos Bem regrados Filosofia A moral O direito A religião Precisam Combater Esse desejo De aumento Da potência Da vida Como ele diz Em outro texto Na segunda consideração Intempestiva Sobre se é útil Ou não é útil Estudar a história Como ele diz O Transbordamento De força Vital É disso que se trata Salvar Da degradação Esse transbordamento Esse transbordamento De força vital Que é a vida Então em que sentido Nietzsche diz que Não há verdade No sentido De que há verdade No século XIX Momento do triunfo Da ciência Positivista Positivista Que só Descreve Quantidades Calcula Observa E experimenta Controladamente Variáveis Controladas Variáveis Descontroladas Descontrolam Tudo Então variáveis Controladas Em estado De laboratório Que põe a vida Em estado De laboratório Se isso É a verdade Então a verdade É um ódio A vida E Isso ele diz O nascimento Da tragédia Quando ele quer Retroagir Até o momento Em que essa Nossa história Começou E depois rolou Ladeira abaixo Momento alto Da nossa história Da vontade De potência E etc Ele diz Eu preciso da arte Para não morrer Da verdade Então ok Nietzsche diz Com toda razão Cheio de direito De dizer isso Que Verdade No sentido De um dito Sobre um fato Que diz Exatamente O que o fato É Isso que a ciência Positivista Estava fazendo ali Eliminando Tudo que é da ordem Do qualitativo Do desejante Do amoroso Do terrível Do assustador Nada disso Cabe na ciência Mas tudo isso Está na vida Então A ciência Positivista Do século XIX Que ali Século de Nietzsche Tinha tomado O trono da verdade Chutado Todos os outros Pretendentes A filosofia O direito A moral A religião A arte Todos os outros Pretendentes A verdade Pretendentes Com bons títulos Chutou todos Dizer que Verdade Não há mais Está Correto Pode-se dizer Nietzsche Tem razão Nesse Contexto Verdade Não há mais E tudo é Interpretação O que que é Interpretação Quando não é Do discurso Que se trata Mais da vida É deixar Que a vida Desdobre Os seus Sentidos Possíveis Interpretar É fazer Aparecer Um sentido Interpretar Uma interpretação É ir Desdobrando Esse sentido E isso É da ordem Da vitalidade Não é da ordem Da racionalidade Que está contaminada No século XIX Por essa Verdade Puramente Descritiva Puramente Quantitativa Então Quando interpretar É pôr-se Do lado Da vida Dois Outros fragmentinhos De Nietzsche Se nós Acreditássemos Mais nas nossas Entranhas Do que no nosso Cérebro Estaríamos mais Próximos da verdade E em outro A verdade É subterrânea Visceral E suja O que isso quer dizer É da vida Não é De A razão Maiúscula É da vida Então Interpretar Um ronco De estômago Por exemplo Pode ser Uma úlcera Pode ser Uma fome Mas é da vida Então Interpretar É Dar curso A vida Que vai produzindo Seus sentidos Na medida É que nós vamos Vivendo Vivendo-a Então Não é verdade Que Nietzsche Disse que não há verdade No sentido Pós-moderno Porque ele Tinha um referente Tinha uma Realidade Em relação A qual Ele pôde dizer Precisou dizer Que a verdade É uma traição O que era A vontade De potência O aumento Desejado Da potência Da vida A força Do transbordamento Vital Etc Ele tinha referência Quando os pós-modernos Dizem que não há Mais verdade É porque não há mais Referência A um real externo Ele perdeu Qualidade Ele ficou Bobinho Para Nietzsche Há referência E que referência Que referência A vontade De potência Quer dizer Toda a energia Que excede Todos os limites E barreiras Das disciplinas E para a qual Ele deu como modelo A grande experiência Trágica dos gregos Lá no século VI Antes de Cristo Por que que é trágica A experiência Por que que ela Transborda Sofrimento E ainda assim É desejável Porque ali Nós humanos Que sabemos Que se formos lutar Com os deuses Perdemos Ainda assim Lutávamos Pela vida Não entregávamos Os pontos Antes da luta Porque é claro Que os deuses São mais potentes Mais fortes E no fim A gente vai perder E se dá muito mal Ok Mas dane-se Nós vamos lutar Pela vida E depois perdemos Essa é a natureza O arremate trágico Mas a experiência Trágica É de uma Vitalidade Inacreditável Claro que não pôde ser mantida Por muito tempo Decaiu A culpa é de Sócrates Segundo Nietzsche Valores superiores O belo O bom O justo O verdadeiro Que vieram regrar a vida Botar em trilhos E aí começou a decadência Até o último homem O homem que deseja morrer Vontade de nada Nada de vontade Nossa época A época dele Dos alemães Bebedores de cerveja E comedores de salsicha Dizia ele Tudo de bom Aí ele errou É Vocês veem Choque de cultura? Não? Ah, precisam ver Não Aí ele errou Não posso concordar Com o palestrino Bom Fora isso Fora isso Ele está fazendo Um movimento Altíssimamente Vital Para o pensamento Eu quase estou Para dizer Seria falso Mas eu adianto logo Que é uma simplificação Que Filósofos que levaram A filosofia Tão a sério Que a colaram Na vida E pagaram Por isso Estão no começo E no fim Sócrates e Nietzsche Um morreu Outro enlouqueceu Não que sejam bons Destinos Para filósofos E que a gente Deva filosofar Por esses motivos Claro que não Mas a filosofia Ali estava colada Na vida A filosofia de Nietzsche Estava colada Na vida Quando ele enlouqueceu Certamente vocês conhecem A história Tem filme Tudo Turim Os últimos dias de Nietzsche E tal Ele estava em Turim E viu Um cavalo Sendo chicoteado Por um Cocheiro E ele viu Vocês podem dizer Bom, mas é que ele já estava Meio louco Ele viu No cavalo Que é um animal Magnífico A potência Da vida A afirmação Da potência No chicote Os valores Superiores Fazendo sangrar A vida E no cocheiro Provavelmente Sócrates Se agarrou Com o cavalo Desmaiou Nunca mais Recuperou A razão A razão Que ele criticou A vida inteira De modo que Provavelmente Não lhe fez Grande falta Viveu mais uns Oito, nove anos Pacificamente Não foi uma loucura Daquelas Assim que houve coisas Vê coisas saindo Das paredes E tal Foi quando ele começou A ser conhecido A ganhar dinheiro Quer dizer A irmã dele Que era O cão chupando manga A arco inimiga De toda pessoa De toda pessoa De bem Elisabeth Ferster Nietzsche Botou coisas Na obra de Nietzsche Tirou coisas Na obra de Nietzsche Que permitiram Depois que ele fosse Adotado pelo terceiro Reich Como uma espécie De filósofo oficial Ele que era Totalmente crítico Ao antissemitismo Alemão Tem muitas passagens Contra o antissemitismo De repente Foi lá Ser o filósofo E cabeceira Do Aquele cara Cujos nomes Não repetirem Isso agora É uma referência A Harry Potter Nome que a gente Não pode dizer You know who Bom Então Não só É Falso Como é Violento E cruel Dizer que Nietzsche Já tinha avançado Esse negócio De que não existe Para a verdade Alguns filósofos Do século XX Não ouviram Nietzsche Mas nós Os pós-modernos Sabemos Nietzsche Disse a verdade E o que é a verdade É que não há mais verdade Não é a mesma coisa Porque As fake news Não são simplesmente Uma negação Da verdade São uma imposição Do poder O que há No núcleo Duro Das fake news É um poder Agindo Sobre Consciências Amolecidas Pela força Desse poder O que está aí Não é Nietzsche Dizendo que Verdade Não há mais E etc E tal Porque aí São os sofistas No século V Antes de Cristo Houve Uma escola Que a gente pode chamar de escola Um movimento Um movimento Forte de pensamento Grandes filósofos Que depois foram Desmoralizados A tal ponto Que hoje Se eu disser Algum Algum de vocês Você está sofismando Sai da sala Não fala mais comigo Porque é xingamento de mãe No mínimo Então esses sofistas Só foram Sábios Sofia A sabedoria Ista Veio a ser Um Uma desinência Para indicar Quem se aproveita De Um jeito que é Vigarista Mas a gente é Marxista Ou é Trulista Ou é O outro Aquele Ista Isso não é aproveitamento De Era uma designação Para dizer Que essas pessoas Viviam Da sabedoria Viviam do saber E aí viviam Tinha mesmo um sentido Que na época Foi visto como sacrílego É que Sofia Sendo Divina Eles cobravam Eles Os sofistas Cobravam Dinheiro Dracmas Para falar em público Chegava lá Górdias Em Atenas Todo mundo juntava E dizia Górdias está em Atenas Ele vai falar sobre A justiça Aí juntava A multidão lá E Górdias fazia Um discurso Não era um diálogo Perguntando e respondendo Para juntos Encontrar-se Um acordo Que poderia então Ser a verdade Como depois Contra os sofistas Sócrates Propôs Apesar de que Vocês que leram Górdias Sabem que metade É sim Sócrates Não Sócrates De acordo Sócrates Mas era um diálogo Tinha a intenção De ser um diálogo Não ser discursos Louros Para convencer Então houve esse movimento Grandes filósofos Fizeram uma coisa Extraordinária Da qual ninguém Se deu conta depois Espero não estar sendo arrogante Porque ninguém Se deu conta Inclui Platão Aristóteles Esse pessoal todo Eles Os sofistas Separaram A força Cósmica Que Mostra a dispersão De todas as coisas Do mundo A multiplicidade A demasia A explosão O caos De haver demais Que é Sedutor Por um lado Porque nós queremos As multiplicidades Nós os gregos Queremos as multiplicidades Por outro lado Assustador Porque nós podemos Nos perder No meio delas Como Como se costuma dizer Está errado Mas como se costuma dizer Uma gota no oceano Tinha que se encontrar Uma maneira De equilibrar A força dispersiva A diástole Do coração Do mundo Do ser Com a força Igualmente cósmica De contração Sístole De proteção De unificação De unificação De identificação Então unidade Na multiplicidade Identidade Nas diferenças Uma na outra Quantas vezes Já usei com vocês aqui A metáfora Da folha de papel Fazia dos dois lados É claro Cada página é igual As duas páginas iguais Mas são duas páginas Sem duas páginas Não há folha A unidade Da folha Depende da dualidade De uma página E outra página Foi assim que os Grandes filósofos Pré-socráticos Chamados Do século VI Heráclito Parmênides São os que deixaram Mais fragmentos Os que a gente conhece melhor Pensaram A unidade De tudo que há Uma vez que tudo há Precisamente Tudo é Nada não é Então olha aí Um princípio universal Genérico Abstrato Que vale para Todas as coisas Uma vez que não há Nenhuma coisa Que não seja uma coisa Então que vale Para todas as coisas Que agora podem ser Diferentemente Cada uma Ao seu jeito Gato Rato Retrato Sapato Regato A vontade Nas suas diferenças Mas Tudo isso é Não há nada Que não seja Há portanto Um princípio Unificante Mas esse princípio Tem que dar conta Das multiplicidades E Da unidade Simultaneamente Uma na outra Por isso é que não é possível Tirar uma página Da outra página Ou rasgar Uma página só Ou dobrar Só uma página Sem dobrar também A outra Os sofistas Fizeram isso Tiraram uma página Da outra página Declararam Declararam que As multiplicidades Do mundo Da natureza E tal São caos E que O Logos Agora Traduzido Como razão Não mais A força Cósmica Que congrega Reúne Que protege Da dispersão Mas como razão Razão Individual A minha Razão O Logos Tem uma Qualidade Uma dignidade Porque tem Ordem Porque tem ordem A razão É uma Ordem E a natureza O mundo As coisas Porque são Múltiplas E desordenadas Não tem ordem São Caóticas E o que é Caótico Não pode ser Conhecido Portanto Não há verdade Quem disse Que não há verdade Foram os sofistas 25 séculos Antes dos pós-modernos Do final do século XX Não há verdade Nada pode ser Conhecido Portanto Nada pode ser Compreendido Interpretado Portanto Nada pode ser Comunicado Isso significa O discurso Que lá no século XIII Santo Tomás Disse Que precisa ser Adequado às coisas E as coisas A ele Ao discurso Ele chamou O intelecto Ao discurso O discurso Não tem por referência As coisas Tem por referência O poder Exatamente Como aqui Nas fake news Tem por referência O poder E se expressa Portanto De maneira Retórica Oratória Para convencer Pessoas Que não sabem Algo Que aquilo Que o sofista Está dizendo É a verdade Mas o sofista Sabe Que não sabe Porque foi ele Que disse Que não há verdade Então Alguém Que sabe Que não sabe Convence Alguém Que não sabe Mas que supõe Que aquele Que sabe Que não sabe Sabe Há uma relação Perversa Sócrates Viu A perversidade Dessa relação E numa discussão Com Gósses Que foi um tremendo Filósofo Tremendo Filósofo Depois Muito maltratado Sofistas E tal Realmente Saliram da história Da filosofia Mas Gósses Vocês imaginem Alguém A gente só tem fragmentinhos Como de todos De pessoa crávida Que começa o seu livro Sobre a natureza E a verdade Com a frase Nem ser Nem não ser São O filósofo Deve ter sido esse Para sustentar Depois por um livro Uma afirmação Assim Nem ser Nem não ser São Mas Sócrates Olhando só a dimensão Moral Vamos chamar Da prática De alguém Que sabe Que não sabe E deseja convencer Quem não sabe De que ele sabe Sabendo que não sabe Da imoralidade Disso E ainda cobrado A dupla imoralidade Disso Perguntou A Gósses Qual era A arte dele A retórica A oratória Foi sim Foi sim Foi sim É a persuasão Persuasão Tanto Convencimento E aí Sócrates Perguntou Mas você concorda Que existem Modos de persuasão Que produzem Crença E modos De persuasão Que produzem Conhecimento Gósses Perfeitamente Sócrates E a retórica A oratória Não estava sendo dito ali Mas é a sofística A escola sofística Produz Crença Ou conhecimento Produz crença Não produz conhecimento Não Porque a verdade Não existe E daí Decorreu Tudo E Gósses Entrou em contradição Teve uma aparição Rapidíssima Num diálogo Que tem o nome dele E que já mostra Os maus tratos Que os sofistas Sofreram Mas eles fizeram Uma coisa extraordinária Que nós engolimos Até hoje É que a razão Vale mais Do que a natureza A cultura Vale mais Do que a natureza A natureza É caótica Se nós quisermos Conhecê-la Nós temos que conhecer Suas leis Sua realidade Múltipla Não pode ser conhecida Newton não conheceu A maçã Que caiu na cabeça dele Conheceu a lei Que determinou A maçã A cair na cabeça dele Portanto Abstrato Estudo no nível Da razão Então A desqualificação Da realidade Da natureza Do mundo Começou lá com os sofistas Quando eles separaram Logos e Fís Os filósofos Que no século IV Vieram Para dizer Que sim Há a verdade Ela dá muito trabalho Porque nós somos ignorantes Mas precisamos procurá-la E não sabemos Onde ela está Portanto Há um trabalho Moçada Criou-se a academia Aristóteles Criou o liceu Palavras que nós usamos Até hoje Para procurar A verdade Porque a verdade Não é evidente Até o sofista Disseram que nem existia Mas existe Isso é uma aposta E vamos procurá-la Mas para procurá-la Foi necessário Esmagar Tratar mal A realidade Sensível A realidade Da vida De todos os dias Mas Apesar disso Os filósofos Quiseram a verdade Contra a doxa Contra o Pseudos Eles procuraram Aquilo que Se esconde Atrás da opinião Atrás do que simula ser Mas não é Mas que pode ser Desencoberto Desse escondimento Desse encobrimento Que é o sentido Autêntico Da palavra grega Para dizer verdade Alétera 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 É o desencobrimento Nesse sentido A gente usa Até hoje Descoberta Descoberta Científica Significa que Alguma coisa Estava encoberta Portanto Não se mostrava Como aquilo que era Estava oculta E o trabalho Do pensamento É desencobrir Tirar a coberta Fazer aparecer No oculto Aquilo que agora Então se põe Manifesto Sobre o que Finalmente se pode falar E com sorte E bom trabalho Dizer a verdade Então a filosofia Com todas as suas dificuldades Lutou com a sofística Porque a sofística Pôs a questão da verdade Na ordem do poder E na ordem do poder Não há verdade Há interesse Há disputa Por posição Procura-se uma vitória Que necessariamente Implica a destruição Do outro O poder é Anti-alteritário Ele exclui Todos os modos De alteridade De ser outro De ter outro jeito Outro modo Outro gênero Outra sexualidade Outra Sei lá Outra cor Todas as exclusões São da ordem Do poder A verdade Deve ser inclusiva O que que acontece aqui No lado esquerdo Do quadro Adequadamente O lado esquerdo Do quadro O que que acontece aqui É que O sujeito Incorpora o real Não o exclui Incorpora o real Quando conhece Sua verdade E trabalha Por isso O ato Da representação Dá trabalho É um trabalho Então a verdade É Deveria ser Inclusiva O poder É excludente Quando os sofistas Dizem que Não há verdade E dizem isso Por motivos Filosóficos Respeitáveis A gente não precisa Concordar Mas respeitáveis Porque depois que eles Separaram A força que reúne Logos Da força que Desperta Desperta Física Logos foi traduzido Como razão Física Como natureza O logos tem uma lógica A natureza tem uma física Mas a física Mas a física Se não for lógica Não conhece a natureza Ela é uma ciência A natureza não se dá Mais por si mesma Ela se dá Através de uma ciência Que precisa ser lógica Se ela não puder Demonstrar Seus princípios Seus axiomas Seus teoremas A natureza Está fora E continua fora Então quem botou A verdade Na ordem do poder E em consequência Excluiu a verdade Foram Os sofistas Lá no século V Antes de Cristo Não seria possível Pergunta Não é retórica Não seria possível Que o paradigma Que os sofistas Criaram Naquele momento Século V Que foi combatido Pelo paradigma Da verdade Com a filosofia Do século IV Que o criou Que pôs a verdade Na ordem do discurso Não já na ordem Do mundo E sua dispersão E reunião A sua dinâmica De ser mundo e vida Pôs na ordem Do discurso Outro paradigma Mas Desejando a verdade Na ordem do saber Não será possível Que o paradigma Sofístico O da ordem Do poder E da consequente Exclusão Da verdade Esteja de retorno Esteja voltando Hoje Eu não acredito Em uma circularidade Da história Que repete Sempre a mesma coisa Aquela ideia Do eterno retorno De Nietzsche Que é tão bonita Não Não acredito No seguinte Não sei Não vou por aí Não sei se é falso Se é falso Todo mundo diz Que as coisas Se repetem Que a história Se dá uma vez Como tragédia Outra vez Como Farsa Tai Marx Mas Se a gente olhar Do ponto de vista Dos paradigmas E não dos conteúdos Claro Você tem que estar Referindo sempre Os conteúdos Senão vai falar Do vazio Mas se a gente Pensar assim Os sofistas Disseram Que não há mais Verdade Disseram Que a natureza É caos Disseram Que a razão É ordem Mas ela não é A ordem Do caos Porque o caos Não tem ordem Ela é a ordem De si mesma A razão Portanto Ela só serve Para convencer Ela não pode Demonstrar Porque Para demonstrar É necessário Que a realidade Que é caótica Possa ser demonstrada Ela não pode Porque ela é caótica Bom Que quando Os sofistas Disseram Que não há verdade Se puseram Na ordem Do poder De convencimento Da persuasão Que gera Crença Portanto Doxa Opinião Eles Disseram Tudo aquilo Que disseram Pelo que foram Julgados Condenados Ficaram fora Da história Da filosofia Até o século XX Enquanto Enquanto Eles diziam Isso Que pensavam O que é Que eles Estavam Fazendo Essa é a pergunta De uma história Dos paradigmas Não dos conteúdos Não dos conteúdos Com todo respeito Dos conteúdos Porque sem eles Não dá para olhar Paradigmas O que é que Aristóteles Estava Fazendo Quando pensou E disse E escreveu Aquilo Que ele estava Pensando O que é que Ele estava Fazendo Que alteração Na ordem Do saber E do poder Que alteração Na ordem Do pensamento E da verdade Foi Feita Produzida Pelo pensamento De Aristóteles Que não tinha A consciência Certamente Do que ele Estava Fazendo Portanto Ele não sabia Não podia Saber O que se Seguiria Em termos De escola De política De ética Etc Do seu pensamento Nós sabemos Porque Aristóteles É nosso passado Aristóteles Não soube O que ele Estava Fazendo Ele soube Que o que ele Pensava Se opunha É o que Platão Pensava Ele fez a crítica De Platão Ele montou Um outro sistema Mas o que é que Estava acontecendo Na cultura Na história No momento Em que Aristóteles Disse o que disse Pensar Falar São modos De agir Qual é Qual é a Ação De um sistema De pensamento Essa é a Pergunta De uma História Dos paradigmas Filosóficos A ação Aquilo que Fizeram Os Sofistas Foi impedir Que se montasse Um sistema Para dar Conta Da relação Entre a razão E a natureza Entre logos E físicos Eles foram Essencialmente Antissistêmicos Eles não sabiam Isso Não era Para eles Saberem O que é que eles Sabiam Que a natureza É caos Que portanto Ela não pode ser conhecida Que portanto Não há verdade O que eles Estavam Fazendo Com isso Era Se não Há verdade Nenhum Sistema Totalizante Do mundo Que não Deixa resto Que explica Tudo É possível Nenhum Sistema É possível O que é que Fizeram Platão E Aristóteles Sobretudo Aristóteles Ele foi um imenso Fazedor de sistema No combate Com os sofistas Foi dizer que Ao contrário Se a verdade É possível E ela é Essa é a aposta Da filosofia E ela é Então Ela tem que dar Conta de tudo Porque não pode haver Meia verdade Verdade relativa Ela tem que dar Conta de tudo Significa Do ser A pulga Do conhecimento A ação Ética Da criação Artística A matemática É o mais abstrato Da linguagem Humana Que pode existir Tem que poder Dar conta De tudo Então Essa Vontade De sistema Essa compulsão A fazer sistema Sem resto Porque se tiver Uma fresta O paradoxo Vai entrar por ali E o sistema Vai quebrar Então Sem fresta Sem buraco Sem janela Sem rabo Sem resto Acho que resto Eu já disse A filosofia A grande filosofia Aquela que quando a gente conta Uma história da filosofia Pelos seus conteúdos Nunca falta Foi A dos Grandes Sistemas Vamos pensar em Aristóteles Na Idade Média Em Santo Tomás No moderno Espinosa Que montou um sistema De base geométrica Ética deduzida Ao modo dos geômetros É dificílimo de ler Porque vem lá Axioma 1 Não sei o que Teorema Da demonstração Escolhe Aí lá no 22 Demonstração e tal Escolhe um Como demonstração Do teorema 2 Você tem que voltar Ao teorema 2 Que é Um sistema Isso é moderno Onde a matemática Regia como linguagem Verdadeira por excelência Porque por excelência É inteiramente abstrata Sem referência Ao real A coisa começou ali No moderno No segundo moderno Como eu chamo Para diferenciar O tempo da representação De Descartes Duvidando de todas as coisas Do tempo da história No século XIX Hegel Hegel produziu um sistema Tão acabado Que na época Se concebeu E ele próprio Modestamente disse Que a história da razão Terminava nele Ali estava completa E foi mesmo pensado assim Não é possível Pensar Além de Hegel Naturalmente Nietzsche Não concordou com isso E alguns outros Menores Nietzsche Não concordou com isso Então um sistema Perfeito Perfeito Então os grandes sistemas Regeram A relação De nós humanos Com o que nós não somos A realidade fora de nós De modo a nós sermos capazes De dar conta De tudo Inclusive Deus De tudo Sem resto Isso pode ter quebrado É mais do que provável Que essa potência De fazer sistema Que Nietzsche tinha razão Degrada a vida Porque põe tudo Na ordem abstrata Das fórmulas Dos conceitos Que isso tenha acabado De fato E que nesse sentido Os pós-modernos Têm razão Que o real da filosofia E a filosofia Produzindo Esse real Aí Sistêmico E abstrato Tenham acabado Não seria Nenhuma novidade Dizer isso Porque no primeiro quarto Do século XX Em 1927 Um filosofácio Que foi Heidegger Admitiu Que a filosofia Tinha acabado Ou estava acabando Ou estava em vias de acabar Mas isso não queria dizer Que o pensamento radical Que vai nas raízes O que revolve as raízes O que procura Os fundamentos Tenha acabado E por quê? Por um motivo bem simples De que a filosofia Tem Ter um começo Ela é datada Século IV Antes de Cristo E salvo engano Tudo que tem começo Tem fim Ela até durou muito 24 séculos E está Fadiga de materiais Está Naquele regime De Limite de validade Dos desodorantes Está começando a cheirar mal Mas pensar Continua sendo possível Por quê? Porque houve quem pensasse Sem fazer Sistemas Os pré-socráticos Sem fazer sistemas Também houve os sofistas Mas os sofistas Não fizeram sistemas Porque Não desejaram a verdade Os pré-socráticos desejaram Não há fake news pré-socrática Há fake news sofística Não há fake news Enquanto os grandes sistemas Vigoraram Para se Garantir Contra A doxa A opinião O pseudos Para Ortopedizar A verdade E não deixar nada De fora E invadir O laboratório Bem regrado Do pensamento Que se chamou Filosofia Se chama Eu adoro a palavra Vou continuar usando Mas ela pode ter acabado Nesse sentido De Grandes sistemas Que significam Grandes Escolas Que se sucedem Cada uma nova Desqualificando Todas as anteriores Como falsas Porque a verdade Só pode ser uma E se uma escola Nova aparece Porque as coisas mudaram Porque a história girou Porque o tempo passou Porque realidades Novas emergiram No horizonte Do pensável Humano E uma nova escola Aparece Uma nova Verdade Emerge As anteriores Não foram verdade Estão erradas E precisam reconhecer Que estavam erradas E começar tudo De novo Então a história Dos sistemas É uma história De sucessivos Comparecimentos A Enterros E missas De sétimo dia De escolas Anteriores Que foram Envelhecendo E pode ser Que tenha Se estabelecido O último sistema Hegel Pode ter sido O último Sistema Grande sistema Depois dele Houve reações Antisistêmicas Schopenhauer Que deslocou Tudo da razão Onde Hegel Era imbatível Para vontade Nietzsche Nós conhecemos Bem No século XX Foucault Deleuze Mesmo Heidegger Que não fez sistema Escreveu ensaios Ele começou querendo fazer Ser e tempo Mais ou menos Tem essa qualidade Fez ensaios Para botar A questão Do ser Que é a questão Própria da filosofia Na dimensão Do tempo Na dimensão Da história E isso quebra Os sistemas Então talvez Vamos admitir isso Até Seria Esse fim Dos sistemas Seria Dizer que Qualquer sistema É válido Que poderiam existir Qualquer sistema Seria válido Que poderiam existir Ao mesmo tempo Ou que simplesmente Não existiria sistema É Isso A segunda Os grandes sistemas Foram Válidos Para usar a sua palavra Enquanto serviram Para aquilo Para que apareceram O que que significa isso Aristóteles estava pensando Em determinadas coisas E ele montou Um sistema Para dar conta Das coisas Que ele estava pensando Mas o que ele fez Foi além Das coisas Que ele estava pensando Ele fez um modelo Um paradigma Para toda a filosofia Que a partir daí Ou monta um sistema Fechado Ou não é filosofia Então o fazer Então o fazer O feito O paradigma Da filosofia grega Antiga Que durou E durou Com as transformações Claro Necessárias Até O século XX Foi o de que O que não está no sistema Não está no mundo Um pouco Um filósofo Lógico Sobretudo do século XX Einstein Disse isso O que não se pode dizer Deve se calar E o que se pode dizer Na filosofia O que cabe dentro do sistema O que é lógico E o que não se pode dizer O que não se pode dizer É causa É desejo É sentimento Deve se calar E o que passa A ser filosofia Então Pois Vamos a isso Nessa ordem Dos sistemas Que efetivamente Pode ter Acabado Estar acabando Pode perfeitamente Ser que Nietzsche Tendo razão Provavelmente Que ele tivesse Razão altíssima Os sistemas Filosóficos Como os morais Como os religiosos Como os jurídicos Só tenham Servido Esse só é dele Não vou endossar Inteiramente Só tenham servido Para Amesquinhar A vida Para reduzir A potência Da vida Portanto Fora todos Os sistemas Isso demorou Mais ou menos Um século Para fazer um efeito Pálido Porque diante de Nietzsche Os pós-modernos São Anêmicos Para fazer um efeito De se dizer Que não há mais real Que não há mais verdade Que não há mais representação Sujeito Ou seja Que montar isto aqui Que é um sistema Total Nada fica de fora aqui Porque tudo é Nada não é Porque a verdade Só pode ser uma Porque o fundamento Tem que ser absoluto Não pode ser Ora isso Ora aquilo Porque isso faz Inconsistir o real Que a representação É um ato possível Porque o real Não é caótico Isto aqui é um sistema É um sistema Da filosofia É um sistema Que excluiu Venceu Os sofisticos Que isso tudo aí Que isso tudo aí tenha acabado Eles dão certo Os sistemas acabaram Que isso tudo aí tenha acabado Porque mesmo as grandes invenções humanas Tem limite no tempo Acabaram por fadiga Ou por não darem mais conta De uma realidade Que é a do século XX Em que a eficácia foi se impondo Por causa do imenso E benéfico Desenvolvimento tecnológico E um sistema fechado Não daria mais conta Da dinâmica disruptiva Da entrada em cena Do acaso As coisas ocorrem Ao acaso Depois a gente pode procurar As causas desse fenômeno Mas ele ocorreu ao acaso Ele estava imprevisível Ele não foi previsto Ou seja Ele não cabia no sistema Em que as relações De causa e efeito São sempre muito bem reguladas E o que vem depois Depende do que veio antes Um acaso Vem Sem que o seu antes Tenha sido previamente conhecido Por isso é que ele é um acaso Agora a gente vai procurar para trás Como foi mesmo que aconteceu Mexeram-se as placas tectônicas Por isso é que teve A tsunami Mas ela não foi prevista A nossa época É generosa com o acaso Com a casualidade Que é a contramão da causalidade Que é a ordem aqui do fundamento Então é uma época Muito rica Do ponto de vista da ciência Que possivelmente é hoje O que está na ponta Da racionalidade ocidental Na ciência como A física quântica Por exemplo Que olha para alguma coisa E pergunta Quem é você? E a coisa responde como partícula Aí pergunta E onde você está? Responde como onda E partícula não é onda A onda não é partícula Então afinal de contas Você é onda ou partícula? E a coisa fica olhando para a cara do cara Quando você é bobo mesmo Eu sou o que você me pergunta Então essa introdução De relativizar a coisa Ao observador E portanto fazer com que uma coisa Que não é uma coisa Seja uma coisa E que uma coisa é uma coisa Outra coisa Outra coisa Deixe de ser verdade Porque uma coisa é outra coisa Dependendo da pergunta É clássico já hoje Na nossa época É característico da nossa época A possibilidade de que nós conheçamos Tudo do nosso universo Porque todas as leis Estão contidas nesse universo E portanto não há outra É ainda uma possibilidade Da ordem dos sistemas Bom A possibilidade de que o nosso universo Seja apenas Um modo de ser da matéria E de que portanto haja Outros universos A hipótese dos multiversos Está na cena hoje E embora apareça muito Em revistas de divulgação E acaba sendo aplicado Para a cura do câncer É uma ideia séria da ciência Em 2012 Foi feito um grande experimento No grande acelerador de Hadrons Acelerador de partículas Do CERN Centro de Estudos De Energia Atômica Da Europa Passa por baixo da França e da Suíça Tão grande é Para determinar Se existia sim ou não Uma partícula Sem massa Que não era pensável Pouco tempo atrás Uma partícula sem massa Que era um Bóson O nome dessa partícula sem massa Que tinha sido previsto Na década de 60 Do século passado Por um físico Higgs Então o bóson De Higgs Que seria essencial Para a existência De todas as coisas do universo Sem o bóson de Higgs Nada existiria Mas ele só teria existido Nos primeiros milissegundos Do universo Então encontrar um bóson de Higgs Botar em cima da mesa E conversar com ele Não é possível Então simulou-se Simular não é enganar Criaram-se condições Similares Às da origem do universo Se o universo Começou no modelo Big Bang Que é também Um modelo Que hoje é bastante Contestado São hipóteses Portanto não é a verdade Ela mesma ali São hipóteses E isso é boa coisa Não tem enganação aí Não é fake news Então fez-se ali Uma simulação Das condições iniciais Do universo E botaram-se a uma velocidade Próxima da velocidade Da luz Partículas Em aceleração alucinada Para se chocarem Dentro desse acelerador E se um determinado Efeito se produzisse Efeito esse Calculado estatisticamente Portanto teria Uma linha assim Mais ou menos Estatisticamente Calculada O que estivesse Abaixo dessa linha Significaria O universo Não é único As leis Do nosso universo Não são todas as leis Da física Da cosmologia Portanto deve haver Outros universos E se estivesse Era um número Acima Dessa linha Estatisticamente Calculada Se estivesse Acima Significaria Todas as leis Possíveis Da cosmologia Da astrofísica Da física Estão no nosso universo Portanto só há O nosso universo Que consequentemente É inteiramente Regulado Porque todas as leis Estão nele Nada faz exceção Se o bóson de Higgs Passasse A resposta Era essa Se não passasse Quer dizer Se não existisse A resposta Era essa Quem diria Se o bóson de Higgs Passou ou não O computador É um imenso Sistema Computacional Em paralelo Em linha Em não sei o que Núcleo Do experimento Calculando A uma velocidade Extraordinária Perceberia Um determinado Fenômeno De outro modo Não perceptível E determinaria Então Se o bóson de Higgs Existe ou não Por 40 50 anos Físicos Teóricos E experimentais Tinham pendurado A sua reputação A sua carreira A sua vida Nessa questão Do bóson de Higgs Se ali ficasse Demonstrado Que existe Ou que não existe Ia ter suicídio Passou Fiquei arrepiado Particle Fevers É o Vocês precisam ver É o Documentário Feito Ao vivo Desse experimento O Higgs Estava lá Chorou Fofinho Dali Onde foi Que apareceu O bóson de Higgs Então é indeterminado É indeterminado Mas o fato De ter passado Onde Onde Não passou Porque se essa linha É que é O que decide De sim E de não A linha Não é nem sim Nem não Mas passou O bóson de Higgs Existe Como é que é o nome? Bóson de Higgs É o nome? O nome do documentário Particle Fever O Particles Fever Deve ser, né? Do das Partículas É sensacional Sensacional Já vi umas quatro vezes Choro toda vez Que isso é, né? Caramba Isso é o universo Nada a menos É o universo Tondinho Bom Então É O advento Das Tecnologias Portanto Uma Requisição De eficácia O que estava se pedindo aqui Era Uma eficácia Porque o bóson de Higgs Nunca seria visto por ninguém Quer dizer Dizer sua verdade Por adequação Não é uma possibilidade Da física Da cosmologia Mas fazer cálculos Estatísticos Algoritmos Computacionais Podem nos dizer Se ele passou ou não Vejam que coisa fantástica Porque o real e o virtual Estão reunidos aí Passou ou não O que? Algo que só existiu Nos primeiros milissegundos Do universo Passou Extraordinário Bom Então Os Macrosistemas Aqueles que não deixam Nada de fora Podem realmente ter Falhado Depois de dado certo Por 24 séculos Caramba Falhado aqui é uma palavra Que não deveria caber Podem ter esgotado A sua eficácia Num determinado momento No século XX Isso aqui no fundo Seria uma demonstração Do que eu acabei de dizer O sistema funcionou aqui? Sim e não Se ele tivesse dado abaixo Teria funcionado inteiramente Para dizer Existem outros universos Se ele tivesse dado acima Teria funcionado inteiramente Para dizer Só há um universo É o nosso Ele deu no meio Isso significa que existe Ou que não existe Significa que existe E que não existe Mas que como o nosso universo É uma evidência Existe Essa é uma decisão Não científica Propiciada por um Altíssimo desempenho Tecnológico Esse experimento Só pôde ser feito Depois de um Extraordinário Desenvolvimento tecnológico De todas As peças Componentes Etc Desse Super acelerador De Adron A teoria Tinha mais de 50 anos Tinha 50 anos Quando o experimento Pôde ser feito Então O experimento Tecnológico Confirma a teoria Ou A disponibilidade Tecnológica Necessária Para a confirmação Ou infirmação Da teoria Foi determinada Pela teoria Quem mandou Em quem aí? A postulação De Higgs De que há um bóson Sem o qual O universo Não haveria É tão radical Porque caramba O universo Não haveria É tão radical Que ele pode ter Determinado As tecnologias Necessárias Para fazer o experimento Para mostrar Se ele existiu Se ele existiu Ou não existiu E em geral A frase é de Pascal E é relativa a Deus Mas vale para o caso Não me procurarias Se já não me tivesses encontrado Muita gente procura A gente acha Ou o contrário Ou o contrário A teoria Só pode ser verificada Porque uma tecnologia Se desenvolveu Que tornou a teoria Possível Até então Ela era Estritamente Hipotética Não era uma teoria Sobre a realidade Então essa Indeterminação Benéfica Entre O saber E o fazer Entre O logos E a técnica Esse mundo Tecnológico Em que nós vivemos Pode muito bem ser Um incompatível Positivamente Incompatível Com os grandes sistemas Fechados Que tem A intenção Que a essa altura Talvez a gente Deva chamar De pretensão De dar conta Da totalidade Do real Isso significa De tudo 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 Deus inclusive Tudo Essa nossa época Talvez Tenha se tornado Positivamente Isso não é uma falência Não é um fracasso Não é uma fraqueza Incompatível Com a pretensão Dos sistemas Totais Nesse momento Nesse momento É que O único momento Da nossa história Em que embora Não tenha sido Dito isso Foi no entanto Feito isso Impossibilitar Sistemas O momento Dos sofistas É século V Antes de Cristo Que ficou no ar Porque não tem Terro Que ficou no ar E apareceu Várias vezes Várias vezes Se sofismou Ao longo Da longa história Da filosofia Várias vezes Sistemas Foram condenados Por não Serem lógicos Por usarem Argumentos Retóricos Por serem Sofísticos Vamos dar um exemplinho Só Houve no século XII Produzido por Santo Anselmo Uma prova ontológica Da existência de Deus Prova real Não lógica Ontológica Da existência de Deus Que é É pensável Algo Tão grande Que não seja possível Havê algo maior Do que ele Ora Esse é Deus Olha o salto Que foi feito Ora Como assim Tem um montão de coisa Para ser metido Aqui no meio Né Porque é possível Pensar Sim Não decorre daí Que algo seja Porque é possível pensar Foi um sofismo Na maior Boa fé Não era um movimento Sofístico Mas sofismou-se Largamente Ao longo da história Da filosofia Numa boa Mas os sofistas Lá Sem terem dito isso Fizeram O movimento De que Sistema não é possível Foram Contraditados Perderam E quando Por hipótese Acabou a vigência Dos sistemas Essa condenação Dos sistemas Voltou Sistemas Não são possíveis Eles não dão conta Da multiplicidade Das diversidades E agora Com nome novo E também forma nova Das virtualidades De ser Das possibilidades De ser Outra coisa Portanto Da simultaneidade De ser E não ser Que Desde a origem Da filosofia Mas aí Desde o século VI Foi radicalmente excluído Porque nada não é Está lá no Parmênides Dizendo A deusa Dizendo Para o filósofo Do que não é Não permitirei Que nada Penses Nem digas Pois nem pensável Nem dizível É O que não é Mas no virtual É e não é Ele é real E é virtual Ele é qualquer célula Mas aquela célula Enquanto ele é uma célula tronco Ele tem uma realidade Essa realidade É a virtualidade De ser qualquer célula Então convivem Na célula tronco Ser e não ser Uma célula tronco Ser e não ser Um neurônio Ser e não ser Uma Célula epiterial Ser e não ser Estão juntos Isso é extraordinário Porque isso nos permite Pensar fora das repetições Dos sistemas Nós temos a possibilidade E aí eu digo Que temos a obrigação Mas aí podemos não também Porque aí vira ético Nós temos a obrigação De pensar para fora dos sistemas E onde é fora dos sistemas? Na vida A vida é fora dos sistemas Ela foi posta nos sistemas O tempo inteiro Até Nietzsche Nietzsche lutou contra os sistemas Em nome da potência da vida Do aumento de potência da vida Não teve grande sequência Porque o século XX Foi um mau herdeiro Do século XIX Mas tem Nietzsche anos No século XX Para honrá-lo Foucault é um Por exemplo Seria então Uma coisa Característica Do século XX Botar a filosofia Grudada Na vida Fora dos sistemas É onde na vida Ele disse isso É grudada na vida Então A filosofia Isso seria uma característica Redentora Do século XX Uma espécie de instauração Absoluta Não Isso sempre existiu Só ficou subterrâneo Às vezes aparecia Como o olho d'água Às vezes apareceu Aliás apareceu Ao longo de toda a história Da filosofia Antiguidade tardia Filosofia cristã Renascimento Primeiro moderno Segundo moderno Contemporaneidade Século XX Sempre apareceu Mas sempre foi subjugada Pela vontade de sistema Pela eficácia dos sistemas Sempre foi considerada Menor São escolas como Logo coladinhas Ali em Aristóteles O estoicismo O epicurismo O cinismo O ceticismo Já Depois do encontro Das fontes Grega e judaica Na nossa cultura Santo Agostinho Século V No renascimento No renascimento Montaigne Século XVI No moderno No começo do moderno Século XVII Pascal No século XIX Nietzsche, é claro No século XX Foucault Possivelmente não só Foucault Eu tenho dificuldade Com o século XX Porque eu nasci antes Na metade dele É o meu século É a de vocês também Agora eu começo a ter alunos Que estão irritantemente Nasceram depois de 2000 2001 Chega com 17 anos No primeiro período Isso realmente me põe fora do sério Mas eu não digo nada Sempre existiram Momentos em que Que foram consideradas Escolas menores Estou esticando aqui Mas a gente também Começou tarde Vai acabar Aparentemente E Foucault Fez esse estudo São os últimos Três cursos dele No Colégio de França Isso vale a pena De mais ler A hermenêutica do sujeito O governo de si E dos outros E o último Que tem um título Que é tão bonito Que eu daria até Para a minha filha A coragem da verdade Então a hermenêutica do sujeito O governo de si E dos outros A coragem da verdade Nesses livros Que são muito gostosos De ler Facílimos de ler Porque são A degravação Falava ruim Mas é É como deve ser É a degravação Dos cursos dele Tal qual Foram produzidos Porque havia Um impedimento Testamentário De publicar Coisas que ele Não tivesse publicado Em vida Os herdeiros Literários Conseguiram Depois de muita luta Convencer Os herdeiros Materiais Financeiros Patrimoniais Que se ele Deu o curso Que se ele deu o curso E o curso Era público Ele estava publicado Inclusive porque Circulava em 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 Tempo Cassete Em cassetes Péssimos Que gravadas Do meio do público Eu tenho umas Que não consigo entender Quase nada Circulavam por aí Então que seria Adequado publicar A imposição foi essa Não pode mudar Nada E tem que ter tudo Então tem assim Pessoal Vocês estão sentados No chão aí Será que já ligaram O sistema de som Da sala 6 Porque aí o curso Passa a ser na sala 6 Em vez de ser na sala 4 Vai alguém dar uma olhada lá Está tudo lá Tudo lá Então é gostoso de ler Porque parece que É verdade E lá dentro Vão aparecendo As teorias dele Uma Que é a base De todas as outras É a seguinte Nós conhecemos Sócrates Por causa de Platão E por causa de Platão Nós conhecemos A ideia de que Sócrates Teria Dado um mandamento Conhece-te A ti mesmo Notis auton É verdade Parece que é Ele disse mesmo Daí decorreu Para Platão Que a filosofia Tem que procurar O conhecimento Isso é totalmente Consistente Com a luta Dos filósofos Contra os sofistas Que diziam Que não havia Verdade E etc Perfeito Por aí Vieram os grandes sistemas Mas Sócrates Também teria dito Parece que disse Também teria dito Outra coisa Na verdade Era uma pergunta Você está cuidando Você está cuidando De si O implícito era Se você não cuidar De si Como é que você vai Querer cuidar Dos outros E o destino Dos jovens Homens Jovens Ricos Não escravos Nascidos em Atenas Não estrangeiros Era a política A política é a guerra Como é que você quer Entrar na polis Para cuidar Dos outros Se você não Cuida de si Então primeiro Cuide de si Esse não é um Mandamento Teórico Conheça-se É um mandamento Prático Cuide-se E as escolas Menores Menores Porque Não foram As maiores Não porque Sejam pequenas Do ponto de vista Paradigmático O que elas fizeram Elas são gigantescas O estoicismo O epicurismo Etc Trataram De desenvolver Filosofias Cujo objetivo Não era a verdade Era a felicidade A felicidade humana Individual Que cada um Precisa buscar Cuidando de si E havia Técnicas Do trabalho De si Sobre si Foucault Apresenta Nesses livros Que Conduziriam A pessoa Até Um ponto Em que ela Teria feito Tudo O que ela Podia fazer E a verdade Viria na sua direção Onde ela está Escondida Em que lugar Eles não diziam A verdade Viria em sua direção Sob a forma Da felicidade Da sua vida Do bem morrer Por exemplo Por que você vai ter medo Da morte Enquanto você está vivo Cuide de si Enquanto você está vivo Você não está morto Enquanto você estiver morto Você não existe mais Então viva Como quem vive Não como quem morre Então coisas assim Essas escolas São Profundamente éticas Elas têm uma lógica Uma física Muito importante A física atômica Por exemplo Tudo que existe São átomos e vazio Que vai repercutir Extremamente Na física atual Mas o interessante Delas É essa ética Do cuidado de si No século V Santo Agostinho Foi um grande pensador Um grande filósofo Um grande teólogo O primeiro a pensar Em primeira pessoa E botar-se para fora Botar-se Para fora Não só as teorias E por isso que ele escreveu O grande livro dele Se chama Confissões É uma autobiografia Filosófico-teológica De um intelectual Que só podia pensar Se se apresentasse Então pensar Pode ser cuidar Pensar Pode ser confessar No Renascimento Montaigne Escreveu ensaios Não fechou sistemas Ele ensaiou o pensamento E publicou O mesmo livro Sempre, sempre, sempre Os ensaios Acrescentados De algumas coisas Ele estava Procurando Não sistemicamente Portanto ele não ia parar nunca Porque ele nunca ia fechar Um sistema Então pensar Também pode ser ensaiar Nesse sentido Por não parar nunca No século XVII Pascal Disse uma coisa Lindíssima A meu ver Eu Levo a sério Quem procura Gemendo Quer dizer Quem não tem certeza Eu levo a sério Quem não tem certeza E porque não tem certeza Procura Também A procura É Infinita No século XIX Nós vimos Nietzsche A paixão da vida Leva a destruição dos sistemas Então quando pensar É destruir Em benefício Do que é maior Do que os sistemas Mas tinha sido posto Como muito menor A vida E pronto No século XIX Foucault fez a genealogia Do saber Do poder Para mostrar que Não há verdade No sentido Do absoluto Mas que sempre Em todo momento Da nossa história ocidental Houve uma relação Entre sujeito E verdade Produzida Numa ordem De poder e saber Práticas e instituições O que não quer dizer Que não há verdade Quer dizer que a verdade É histórica Mas isso também Não quer dizer Que a verdade É tudo muito relativo Porque ela é histórica Não quer dizer Que em cada época Empenhadamente O sujeito Procuraram Para si A verdade Mas em cada época Não num sistema Universal Abstrato Genérico Ao qual se pudesse Aderir Em qualquer época Independentemente De tempo e lugar Então Colar a filosofia Na vida É a possibilidade De continuar Filosofando De continuar Pensando As fake news Aí não tem mais Nenhuma eficácia Porque a eficácia Das fake news Depende de elas Poderem nos enganar No lugar Que nós achamos Que é o da verdade Se o lugar Da verdade É a vida As fake news Passam Fora Elas Não nos atingem Nós podemos Debochar Delas Porque nós não estamos Pensando Abstratamente E algo pode nos enganar Como lá os sofistas Fizeram Nós estamos pensando Encarnadamente E as nossas vidas Comuns Tem coisas Muito mais sérias A fazer Do que discernir A mentira De quem Intencionalmente Quer enganar É claro Que nós vivemos Sempre entre E no vivermos Entre Por um lado Somos afetados Pelas fake news Por outro lado Não somos É pelo lado Que nós não somos Que nos dói Sermos afetados Do lado em que somos Porque enfraquece Nossas vidas Porque despotencializa Nossas vidas E nossas vidas Significa aí Uma coisa Muito maior Muito mais radical Do que simplesmente As nossas vidas É que o mundo Que hoje está Globalizado Pela quarta ou quinta vez Porque teve uma globalização De Alexandre o Grande Pela guerra Uma globalização Do Império Romano Pela lei Uma ação Da cristandade Que não é o cristianismo É o território todo Do poder Da igreja Certo Pela fé Houve uma globalização Britânica Do Império Britânico Pelo comércio E hoje Está havendo Há um tempo A globalização Pelo consumo Pela eficácia Tecnológica Em que tudo Tudo é posto Na dimensão Do consumo E tudo É tudo São bens e valores Como sempre foi Mas também corpos Subjetividades Imaterialidades Valores Acrescidos Há coisas Que são coisas Mas que por causa Daqueles valores Se tornam outras coisas Sempre que eu digo isso Eu me lembro Da primeira vez Que isso me chocou Que foi Me chocou duplamente Que foi Uma propaganda Em que a Charlize Theron O primeiro choque Porque ela é Ela é linda Vinha Praticamente nua Vestida só Com joias Ia tirando As joias de costas Ia tirando As joias Até entrar Numa piscina Que tinha lá No fim Do salão Em que ela estava Entrando É um anúncio De que? Joias? De Fitness? Podia ser O corpo não é que Não, é de perfume Onde estava O perfume ali? Lugar nenhum Porque mulher é cheirosa Não sei Não estava em lugar nenhum Mas é um anúncio De perfume Então Um valor imaterial Que está ali Na ordem Da beleza Se desnudando Serve para promover Um outro valor Que é o do perfume Portanto Da limpeza Da sedução Em que mulher Cabe evidentemente Homem também Faz muito mais Anúncio com mulher Do que com homem Então O que que estava Sendo consumido Ali? Não achava Listeron Imaginariamente Estava No final das contas O que que se queria Que se consumisse? Um perfume Estava na propaganda? Não Então Tudo está hoje No regime Do mercado Tudo Em geral É falso Basta um contra exemplo Para derrubar Mas Tudo está no regime Do mercado O mercado No sentido De que O ato De consumir É o ato Fundamental Da relação Humana Com a realidade Consuma É um hiperativo Hoje O Banco Mundial Que recentemente Mudou a linha De corte Da pobreza Nos dá dados Que mostram Que Aproximadamente Dois bilhões De pessoas Eram quatro Antes do corte Dois bilhões De pessoas Bilhões De pessoas É um terço Da humanidade Vivem com Entre um e dois Dólares Por dia Consequentemente Não consomem Nesse momento Em que eu estou falando Novecentos milhões Dessas pessoas Estão Na iminência De morrer De fome De modo que Eu não vou repetir A frase Porque Posso matar Mais algumas pessoas Mas estão Na iminência De morrer De fome Fome Então Dois bilhões Ou quatro Depende Porque a gente Corte arbitrária Dois bilhões De pessoas Não estão No mundo Se o mundo Se define Pelo consumo Porque não Consomem E se a história Acabou Porque O passado Não é mais O que determina O presente O presente Na relação Do fundamento Frente ao Real Como causa O que determina O presente É o futuro Ou seja A possibilidade De realizações futuras A gente vai No mercado De futuros E compra E compra Um pedaço De futuro Aquela menina Coitada Que fez duas Mastectomias Porque podia Na menopausa Ter câncer de mama O futuro Que é Por definição Um tempo virtual Um câncer virtual Que teve uma ação Sobre o presente Como se o futuro Pudesse ser causa Do presente Que resultou Num ato Real Não virtual De saúde Mastectomias É uma Menina Uma moça Já faz um bocado Tempo Que não vai ter Provavelmente Câncer de mama Nem sempre Pelo resto da vida Então o tempo Determinante Do presente Bem pode ser hoje Para efeitos De um modelo Pós-moderno Um paradigma Pós-moderno Se ele fosse Já tivesse fechado A tampa E fosse O único Paradigma Possível hoje O bom tempo O tempo Das virtualidades Realizadas Enquanto que o passado Que Aperta A realidade Em causas Causa e efeito Causa e efeito Causa e efeito Passado e presente Passado e presente Passado e presente Acabou E além do mais Ainda caiu o muro De Berlim E portanto A polarização De duas Possibilidades De história De realização Histórica Do mundo Deixaram De se afrontar E o mundo Assim foi dito Num livro Por exemplo Como o do Fim da história Do Fukuyama 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 Que o mundo Se estabilizou Na fase Atual do capitalismo Financeiro Altamente virtualizado Altamente virtualizado Financeirizado Onde os valores São uma circulação Imaterial E pronto Estão estabilizados Aí com seus defeitos E tal Precisa de reformas Mas laterais Não tem futuro É outro sentido De a história Acabou Então tem Dois bilhões De pessoas Presas No tempo Sem futuro Sem esperança Elas não nos passaram Procuração Para pensar Mas se Diante da quebra Do paradigma Sistema E da possibilidade Não arbitrária De nós Colarmos A filosofia na vida Porque isso foi feito Desde o século Terceiro Até o vinte Permanentemente Só que como não fazia Sistema Não entrou na história Do sistema Que é a grande história Do futuro E que de repente Pode ter ficado Agora solta Jamais Porque os sistemas Estão realmente Acabando E nesse sentido Os pós-modernos Têm razão Então se Pensar Passa a ser agora Um ato ético Ligado à vida Ligado à vida Então se é da vida Que se trata Nós Temos que pensar Claro que podemos Nós Devíamos pensar Permanentemente Em todos os nossos Empenhos de pensamento Em dois bilhões De pessoas Que a rigor de termos Não vivem Porque estão fora do mundo E fora do tempo Para essas Nenhuma notícia É uma notícia Porque não há nada De novo Na vida delas Para essas Fake news Não existem As fake news São um efeito Da alta inclusão No sistema Capitalista Como ele se apresenta Hoje Que nós temos Nós temos Que tomar decisões Políticas Por exemplo Por isso Estamos em época Eleitoral Uma fake news Nos Abala Nos irrita Porque ela pode Nos enganar Nós de boa fé Não ela E nos levar A atitudes Que estariam Em contradição Com a nossa vontade Porque recebemos Uma informação Falsa Na outra ponta Para as pessoas Que não vivem Não há Nem verdade Nem falsidade Há A iminência Da morte Mas devemos Olhar para essas Pessoas Para Reaprendermos A pensar E para dar Um sentido Forte Não simplesmente Que pertence A história Da filosofia Forte Que pertence A vida Quando Dizemos Que a filosofia Deve voltar A colar Na vida Porque se ela Quiser se manter Sistema Ela perde Com justiça Para a ciência E para a tecnologia Nossas contemporâneas A verdade perde Para a eficácia E aí Bem feito Então Colar A filosofia Na vida Como Sócrates Fez Como Nietzsche Fez E entre eles Outros Jordano Bruno Foi para a fogueira Por causa Da verdade Pôs sua vida No fogo Não simplesmente Pôs sua mão No fogo Por uma verdade Que lhe afirmava Pôs sua vida No fogo Morreu pela verdade Digo de novo Não é um bom destino Para filósofos E filósofas Mas é uma indicação De que A verdade Se encontra Na vida Nas nossas vidas Comuns Elas nos dão Testemunhos Absolutos Que não se encontram Nos grandes sistemas Se encontram No inequívoco Nas nossas vidas Comuns Colar a filosofia E olhar Para onde Não se vive E esse não viver É condição Para o nosso viver Incluído Essa exclusão Estrutural É condição Para que nós Possamos viver Incluídos Porque no regime Capitalista De alta concentração Cada vez mais alta Porque é cada vez mais Virtual Não cabe todo mundo Não cabe todo mundo Só que não Porque esse sistema Também precisa ser quebrado Por que só os sistemas De pensamento A filosofia Precisam ser quebrados Esse sistema Também precisa E honestamente Depende de nós De nós que estamos aqui Dos outros nós Que não estamos aqui Depende de nós Levarmos isso Para o cotidiano Da nossa vida Porque é aí Que se passa a verdade Como fazer isso Cada uma Cada um Vai ter que descobrir Porque se não tem Um sistema Prescritivo E não é para ter E é bom que não tenha Então não há regra Para se dizer Faça isso E não aquilo E nós vamos Finalmente Destruir esse sistema Perverso Que exclui as pessoas Não tem Não tem Até era bom Quando tinha Porque aí a gente Tinha a esperança Da revolução Não tem revolução No nosso horizonte De tempo Que não quer dizer Que não volte a ter No nosso horizonte De tempo Não há Revolução Nós temos que trabalhar No nível Local No nível Molecular Das nossas Vidas comuns E uma vez por ano Nos encontramos aqui Para fazermos relatórios Uns com os outros E pronto Agora acabou Aplausos 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 Obrigado.